E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar pra você o que eu faria se eu tivesse só 500 reais pra fazer apostas esportivas, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar conteúdo por aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá pro vídeo então, né? 500 reais, 500 reais pra alguns pode ser muito, pra alguns é mais do que o que ele recebe trabalhando o mês todo, para outros é um valor baixo, é um valor que ele ganha num dia, é um valor que ele ganha num final de semana, é um valor que ele ganha numa semana, em uma quizena, então isso é muito relativo, né? Falar que 500 reais é muito dinheiro pra algumas pessoas é realidade no Brasil e pra outras 500 reais pode ser nada, pode ser o que ele gasta numa saída à noite, né? No final de semana, por exemplo, então vamos lá. Colocando no lugar no cara que pra ele 500 reais é muita coisa, que ele ralou bastante pra conseguir juntar esses 500 reais, que eu já passei por essa situação, eu sei o quanto, como é, né? E eu conheço várias pessoas ao meu redor que também vivem essa realidade, então 500 reais que foi suado, ele não vai estourar de qualquer jeito, né? Muita gente pega esses 500 reais e utiliza da forma errada. E o que é que eu faria se eu tivesse 500 reais pra fazer aposta esportiva? Se eu ia pagar um grupo VIP, eu ia comprar um curso, eu ia comprar algum ebook, o que era que eu ia fazer com esses 500 reais, né? Primeira coisa de tudo, se você for pagar um serviço pago, um serviço de pix, um grupo pago, um grupo VIP por aí, em muitos casos, 500 reais vai ser quase o valor do grupo, né? Hoje em dia, se você for ver aí, comparar no mercado os valores que estão sendo utilizados, a maioria dos grupos que estão sendo cobrados, mais de 100 reais por mês. Então você vai pegar 500 reais, vai pagar 100 reais no grupo, vai ficar 400 pra você fazer gestão de banca e conseguir lucrar mais pra poder pagar o grupo no mês seguinte e às vezes você não consegue nem ter o lucro pra isso. Então o que é que você vai fazer se você não consegue pagar um grupo pago, não entrar em um grupo pago, né? O que é que eu recomendo? Participar de grupos gratuitos. Estudar bem, procurar tipsters de qualidade, né? Que prestem um serviço gratuito e aí você vai colar nesse cara e com esse cara ele vai conseguir fazer com que você aumente o valor dos seus 500 reais no longo prazo pra que você possa, daqui a pouco, chegar aos valores de 700 reais, chegar ao valor de mil reais na sua banca e aí sim, com o valor de pelo menos mil reais, você conseguir fazer parte de um grupo pago. Até lá, você pode fazer isso muito bem em grupos gratuitos, né? Em sites, existem muitos sites que compartilham prognósticos, você pode acessar, por exemplo, o Mundo das Bets, o Sérgio Freitas.net, você pode acessar o site do Aposta 10, o site do Clube da Aposta, todos esses sites compartilham prognósticos diariamente de forma gratuita e você pode seguir as apostas desses tipsters. Você pode entrar em canais no Telegram, você pode entrar, por exemplo, no SFTips, né? Eu vou compartilhar aqui com você, por exemplo, se você tivesse seguido o SFTips com 500 reais, o que era que teria acontecido com sua grana, né? Vou colocar na tela aqui pra vocês. Cadê? Aqui, achei. Não, aqui, SFTips. Essa aqui é a planilha do grupo, ela tá disponível lá, né? Se você quiser participar desse grupo, o link tá na descrição, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. E aqui, ó, o grupo começou em setembro, como vocês podem ver, teve uma lucratividade de 8 unidades. Segundo mês foi mal, em outubro. No terceiro mês foi muito bem, né? 14 unidades de lucro, recuperou o prejuízo e ainda fez mais lucro ainda. E no quarto mês também, 12 unidades de lucro. Então, vamos supor que você tivesse seguido aqui o SFTips com 50 unidades, né? Isso aqui daria 29, ó. 29? Deixa eu ver quanto dá. 50 unidades, né? Você tem sua banca de 500 reais, você vai dividir ela por 50, que é a gestão. Sua unidade vai ser 10 reais. Você vai apostar 10 reais, você ia lucrar 29 unidades. 10 vezes 29 vai dar 290. Então, se você começou sua banca com 500 reais, você ia terminar sua banca com 790. Olha só, em quatro meses, você iria lucrar 290 reais e ia terminar o ciclo com 790. E aí você poderia muito bem, a partir daí, pagar um grupo VIP, algum serviço de Pix, ou simplesmente continuar seguindo o SFTips. Até porque essa planilha aqui, ó, hoje é dia 1º de janeiro e essa é a planilha dos resultados até dezembro, né? O grupo vai continuar gratuito e você vai poder continuar acompanhando as apostas lá e crescendo a banca de vocês. Agora, se você fosse seguir somente um tipster, vamos supor, se você tivesse seguido somente o Thiago Arruda, você iria lucrar 14 unidades. Se você tivesse seguido só o tipster pet, 16 unidades. Giovanone, 27 unidades. Já pensou se você tivesse seguido os 3 tipsters aqui, ó, você iria lucrar 59 unidades. Então, 59 unidades com a gestão de 10 reais, vezes 10, dá 590. Cara, você teria dobrado a banca se você tivesse seguido o Giovanone, o Pet, o Arruda, lá no grupo gratuito do SFTips. Seria sair, começar com 500 reais e iria terminar o ano com 1090 reais, né? Um valor que você poderia muito bem pagar, né? Um serviço VIP, ou simplesmente sacar esses 500 reais pra você fazer o que você bem entender com o seu dinheiro. Seria sacar os 500 reais e fazer o que quisesse, né? Comprar uma bike nova, comprar um celular novo, comprar jogos novos, não sei o que você quer fazer com 500 reais. Mas é uma coisa que você poderia fazer. Ou, simplesmente, deixar lá o valor na sua banca e trabalhar a partir desses mil reais. E aí, a sua stake já seria um pouco maior, né? Você já iria utilizar uma stake maior, porque sua banca iria ser de mil reais. Então, era isso que eu faria se eu tivesse 500 reais hoje disponível pra poder fazer a aposta esportiva. Eu iria seguir o SFTips, que é um serviço totalmente gratuito, tem tips cheio de qualidade. No longo prazo, todos eles são lucrativos. A equipe, né, tem alguns, claro, que fecham no negativo, mas no geral, todos os outros que fecham no positivo cobrem um prejuízo daquele cara que fechou no negativo. Então, é isso, cara. Se você tem alguma outra sugestão também pra fazer com 500 reais nas apostas esportivas, deixa aí nos comentários. Vou deixar em aberto pra que vocês possam comentar e falar o que vocês fizeram com 500 reais ou o que vocês fariam se vocês tivessem 500 reais pra fazer a aposta esportiva, beleza? Eu faria isso. E como eu falei, o link tá na descrição pra participar é totalmente gratuito. Nos vemos no próximo vídeo.